Na semana passada, a Caixa Econômica Federal anunciou uma medida inédita, a divisão de parte do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos Trabalhadores. Mais de 7 bilhões de reais, que representam metade do lucro obtido, serão divididos para 88 milhões de brasileiros. A liberação dos valores deve ocorrer até o dia 31 de agosto. Para facilitar o cálculo, foi criado um aplicativo exclusivo para conferir o valor a ser recebido. Ao todo, o lucro do FGTS foi de mais 14 bilhões de reais. A distribuição será superior a 1,76% do saldo da conta do trabalhador no dia 31 de dezembro do ano passado. Isso porque o percentual é proporcional a cada conta. Um aplicativo para smartphones Android já permite que os colaboradores possam fazer o cálculo da quantia que vão receber. O trabalhador deve procurar o valor do saldo em dezembro de 2016 no site da Caixa Econômica Federal e colocar no aplicativo que automaticamente informa o valor a ser recebido. employado o calor. Tchau. 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 Obrigado.